O Jogador Brasileiro Robinho Fala, vem o Robinho! Fala, Major! Tá podendo falar, irmão? Em janeiro de 2014, o jogador brasileiro Robinho entrou na mira da justiça italiana. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia, e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas, que você ouve agora. Chateadíssimo, Major! O que aconteceu, Major? Robinho e outros cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. O crime aconteceu numa boate em Milão um ano antes desses grampos, que somam mais de dez horas de conversa. O cara chamou o Jairo lá pra depô por causa do bagulho da mina, que oito caras comeram a mina, Jairo desesperado. A princípio, o jogador achou que a acusação não teria grandes consequências. Por isso que eu tô rindo. Eu tô até nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sei nem quem eu sou. Mas quando os amigos foram chamados a depô, o Robinho começou a pensar numa estratégia de defesa. Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou lá e vou falar, primeiro, o bagulho faz um ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Quatro dos amigos do Robinho, que estavam presentes na noite do crime, voltaram pro Brasil. Mesmo à distância, o grupo manteve as especulações nas conversas que foram usadas como prova no julgamento anos depois. As investigações avançaram e o jogador tentou provar sua inocência, colocando a culpa nos amigos que já tinham voltado pro Brasil. Ele também foi mudando as versões dele pra história. O que eu transei, a possibilidade é zero. Isso aí não vai dar em porra nenhuma. Vou falar a verdade e pega na mão de Deus. Porque não fiz porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai trantar. Isso aí vai trantar. As conversas grampeadas revelaram, na voz dos principais envolvidos, detalhes do que eles fizeram com a mulher albanesa. A investigação condenou Robinho e o amigo Ricardo Falco a nove anos de prisão. Em junho de 2023, eles esperam a justiça brasileira decidir se eles vão cumprir a pena no Brasil. O processo dos outros quatro que voltaram pro Brasil tá parado, porque eles não foram encontrados pela justiça italiana. Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast UOL Esporte Histórias. Os Grampos de Robinho. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Esporte e em todas as plataformas de podcast. Caralho, esse bagulho que você nem pensa vai me entender aí. UOL Esporte Histórias.